Filhos, minha querida! Filhos, minha amada! Mas, 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 mas não façam isso! Como ousam! Ah, é? Vocês são os dois nobres que são os meus órgãos? Sou um deles, sou todos. Então, meu querido, meu amado, vocês já decidiram qual de vocês serão? Ainda não. É uma decisão muito difícil. Por isso, resolvemos deixar você. Pra mim, não dá pra escolher entre vocês. Vamos só, lords, círculos e freios. É, somos mesmo. Pelo menos eu. Eu também. Não, não, não. Ah, sim, sim, muito. Sim. Ora, ora, talvez. Não dá pra decidir a respeito. Agora, se ao menos um de vocês abdicassem de seu título e distribuíssem todos os seus bens entre seus incríveis irlandeses, aí sim eu veria isso com motivo pra ficar com o outro. Que, porra? Oh... Thomas! Você está pronto para fazer esse sacrifício? Não. Mas nem para satisfazer a vontade de uma do zero Não mesmo Eu também não Então a questão é qual dos dois deve ceder ao outro Talvez levando tudo em conspiração Ela seria mais feliz comigo Eu posso estar errado Não acho que vocês sejam Realmente acho que ela seria Mas a parte constrangedora disso tudo É que se você me roubar em todos os meus sonhos Então teremos que lutar Em um de nós morrerá É uma tradição familiar que eu jurei respeitar Mas é uma posição delicada Mas eu tenho que esticar muito grande por vocês hoje Meu querido Thomas Oh, meu amor Você é muito querido a mim Somos amigos de infância Se eu viver mais Você e minha existência será desesperadoramente abatida Ah, mas então, meu querido Thomas Você não deve fazê-lo Se um de nós deve destruir o outro Que seja eu Não Ah, sim, sim Por nossa amizade coeril Eu imploro Bem Então que seja Adeus, George Adeus, glorioso Thomas Não Não posso concedir a um ato que ele teria de remorce Oh, mas isso não aconteceria Eu Eu ficaria triste durante alguns dias Quem não ficaria Mas depois passaria Tomy Eu gosto muito de você Mas não tanto quanto você gosta de mim Não é mesmo? Ah, George Essa águia é isoladora Mas você gosta muito de mim Eu não posso concedir que você fique mal por semanas Por sua família Mas não duraria semanas Lembre-se Você encabeça a câmara dos lords Se alguma coisa acontecesse com você Eu ficaria em seu lugar Oh, Tomy Pensando bem a tristeza não duraria um dia Agora Eu realmente espero que vocês não briguem Por minha causa Porque não vale a pena Ora Acho que não vale mesmo Não mesmo, Tomy Os laços sagrados da amizade Vem sempre em primeiro lugar 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 Amém. Amém.